Fala pessoal da Classe de Carros, tudo bem com vocês? Olha o carro que está entrando à venda agora na nossa loja Um Volkswagen Fox versão Trendline, ano 2017 Um hatch completíssimo, de ótima qualidade Que eu vou mostrar pra vocês agora Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas Estado de São Paulo, na rua Carolina Florencio, número 410 O nosso telefone pra você entrar em contato com a nossa equipe especialista em vendas É 19-3243-6665 E o nosso site, onde você pode conferir mais fotos, informações e o preço deste Fox É só acessar classificarros.com.br E este carro aqui é de particular Está entrando através do nosso sistema exclusivo e direct Que coloca você e a proprietária deste veículo em negociação Fazendo assim uma compra mais clara e segura do seu próximo hatch Então bora lá, o carro está muito bem conservado Carro na cor branca Com rodas de ferro com calotas Pneus em bom estado Retrovisor na cor do veículo com setas Ele tem aqui calhas em acrílico na porta Com vidros elétricos Trava elétrica e retrovisor elétrico Bancos com ajuste de altura Todo revestido em tecido Você confere aqui a conservação dos bancos Sem nenhuma mancha, sem nenhum rasgo Ele vem com câmbio manual de 5 velocidades Som MP3 original do veículo Aqui no painel central No conta giro E ali o velocímetro marcando até 240 km por hora Tendo ali o marcador de tanque de combustível 91 mil quilômetros rodados, um pouco mais Saídas do ar-condicionado Desembaçador traseiro Som MP3 original do veículo Com aqui a conexão do rádio Podendo também conectar o seu celular via bluetooth Aqui também tem os comandos do ar-condicionado Em porta-moedas na parte de baixo Tomada 12V Onde o proprietário colocou ali Saídas USB Temos aqui dois porta-copos O câmbio manual de 5 velocidades Mais pra frente aqui Temos o compartimento Freio de mão convencional Confira aqui também Banco do passageiro A conservação No quesito de segurança Ele tem freios ABS Airbags frontais O porta-luvas Com luz interna Tem aqui Itens Da proprietária Intens particular Por ser um carro De particular Para sol Com espelho E luz automática Após a abertura A mesma coisa Para o passageiro Bom Mostrar agora a parte traseira Que é a lado esquerdo do painel O acionamento Dos faróis Na porta O mesmo acabamento Da porta dianteira Ali embaixo Porta revistas Encoço de cabeça Nas laterais Cinto de três pontas Também nas laterais Ao meio É o cinto abdominal Aqui a visão Por geral do painel Você pode conferir fotos Com mais detalhes No nosso site Acessando Classificarros.com.br Aqui a traseira Do Fox Trendline 2017 Uma bela traseira Bem simpática Com abertura aqui Na logo Olha só que legal Bem diferente Porta-malas São 270 litros Com luz interna Temos aqui Tomada 12V Ele é todo Revestido Tanto nas laterais Na parte de baixo Ficando aqui Na parte de baixo O step Olha lá Que legal O step Aqui no meio Com todos os materiais Necessários Ele vem com o compartimento Com redinha Aqui na lateral Antes de terminar Antes de terminar o vídeo Falar do motor Motor 1.6 Flex Rendendo aí 104 cavalos Tá certo? Lembrando que estamos Localizados aqui em Campinas No estado de São Paulo Na rua Carolina Florença Número 410 O nosso telefone Para você entrar em contato Com a nossa equipe E especialista em vendas É 19324366665 E o nosso site Para você poder conferir Mais fotos E informações E o preço Deste Fox É só acessar Classificarros.com.br Então esta é a Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos Negociando veículos Negociando veículos Negociando veículos Negociando veículos